Eu sinto um shadow no meu cu Larissa, não quero teus beijos Só me apaixono por ouriços pretos ou azuis, meus pelos, mas de qualquer jeito não Não quero ser humano, quero só esse bando de animais lindos com muito tesão Não quero namorar, mulher que quer me dar shadow, quero ação E eu sinto um shadow no meu cu Larissa, não quero teus beijos Só me apaixono por ouriços pretos ou azuis, meus pelos, mas de qualquer jeito não Não quero ser humano, quero só esse bando de animais lindos com muito tesão Não quero namorar, mulher que quer me dar shadow, quero ação E eu sei, eu sou anexo, só mais um ninguém Sonho com a bruja e the bad Eu sei que existe alguém com tesão também E eu sinto um shadow no meu cu Larissa, não quero teus beijos Só me apaixono por ouriços pretos ou azuis, meus pelos, mas de qualquer jeito não Não quero ser humano, quero só esse bando de animais lindos com muito tesão Não quero namorar, mulher que quer me dar shadow, quero ação You left me falling and landing inside my grave I know that you want me dead I take prescriptions to make me feel a-ok I know it's all in my head E eu sinto um shadow no meu cu Larissa, não quero teus beijos Só me apaixono por ouriços pretos ou azuis, meus pelos, mas de qualquer jeito não Não quero ser humano, quero só esse bando de animais lindos com muito tesão Não quero namorar, mulher que quer me dar shadow, quero ação E eu sinto um shadow no meu cu E eu sinto um shadow no meu cu Larissa, não quero teus beijos Só me apaixono por ouriços pretos ou azuis, meus pelos, mas de qualquer jeito não Não quero ser humano, quero só esse bando de animais lindos com muito tesão Não quero namorar, mulher que quer me dar shadow, quero ação E eu sinto um shadow no meu cu E eu sinto um shadow no meu cu Larissa, não quero teus beijos Só me apaixono por ouriços pretos ou azuis, meus pelos, mas de qualquer jeito não Não quero ser humano, quero só esse bando de animais lindos com muito tesão Não quero namorar, mulher que quer me dar shadow, quero ação Tchau 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 Tchau